Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui fazendo alguns replantes e resolvi gravar aqui para vocês, para vocês acompanharem comigo. Antes de eu começar, quero mostrar como que está linda essa falenópsis aqui. Quem me acompanha aqui sabe da história dessa orquídea. É uma orquídea que eu consegui recuperar na semi-hidroponia com caquinhos de telha, sem nenhuma raiz, tá pessoal? Ela não tinha raízes. Eu fiz o replante, recuperei, ela soltou um cake bem bonitinho. Ficou por muito tempo nessa semi-hidroponia, mas o vazinho que eu acoplei na pet, ele ressecou. Eu tive que retirar e eu passei ela aqui para essa madeira. Fiz um corte no caule, porque estava muito alongado e ela acabou brotando aqui, ó, mais duas mudinhas. Então, ficou uma tolceirinha de uma mini falenópsis, super enraizada aqui nessa madeira. Então, a gente vai hoje fazer alguns replantes para tentar recuperar algumas orquídeas que estão bem debilitadas, tá? Começando por esse bebezinho aqui, que eu queria uma pet menorzinha para estar colocando, mas eu não achei. Aí vai ficar nessa pet aqui mesmo, ó. É daquelas garrafinhas de, acho que é de 500 ml. Olha aí. Ela tá com duas raizinhas só. Só tem duas raízes e eu vou plantar ela nessa semi-hidroponia. Lembrando que essas orquídeas não vão ficar na chuva, tá, gente? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, junto com aquelas outras que estão ali na minha mesa, que estão em recuperação. Coloquei aqui no fundo um pouquinho de pedra brita. Vai ficar um dedinho de água nesse modelo aqui de reservatório. Esse aqui é aquele modelo que você usa só uma parte. É mais prático para fazer, mas a gente vai fazer o outro tradicional, que é o que muita gente faz, tá? Olha aí. E nesse cultivo aqui, nesse replante, eu vou estar colocando aqui só pedrinha de rio. Tá aqui, ó. Pedrinha de rio, eu lavei. Só lavar mesmo com água, sem precisar fazer nenhum tratamento, tá, gente? Coloquei o palitinho que é para deixar bem firme essa plantinha. São orquídeas que foram muito atacadas por ácaros. Eu fiz tratamento, sempre falo para vocês aqui que eu continuo usando água oxigenada. Inclusive, elas ficaram de molho na água oxigenada. Vou até pegar o vidrinho ali para vocês dizer qual que é. Ó, essa água oxigenada que você compra no supermercado para estar passando em ferimentos, tá? Elas ficaram de molho mais ou menos uma hora até eu vim fazer o replante. O que que acontece? O que que eu quero falar para vocês a respeito dos ácaros? Eu percebi, gente, que usando só água oxigenada, parece que essa praga está se acostumando. E aí, ela voltou a atacar essas orquídeas aqui. Então, agora eu estou intercalando para não usar só uma receita. Eu indico que vocês também intercalem as receitinhas de vocês para que essa praga esperta, que é o ácaro, não se acostume com o que você está usando sempre, tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês irem intercalando, tá, pessoal? Ó, ficou super firme. Esse é o primeiro replante. O que que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar, gente, um pouquinho de esfagno, esfagno, mas é bem pouquinho. Deixa eu tirar aqui uns pedacinho, ó. Não vou colocar em cima da minha planta, vou colocar aqui, ó. No cantinho que eu quero colocar um pouquinho de MCL. Não vou colocar em cima do caule, tá? Vou colocar mais aqui do ladinho, porque ela quase não tem raizinhas. E esse adubo aqui vai ajudar no enraizamento. Ó, coloquei o meu adubo aqui dentro dessa lata. Ele tá aqui, eu vou tá usando esse adubo, gente. Ele é rico em micorrisas. Ele vai formar um bolorzinho aqui por cima, mas é o fungo que tá começando a agir, tá, gente? Então, não se preocupem. Depois, eu vou também colocar o osmocote, que é o de liberação lenta, tá? Hoje, eu não vou colocar, mas conforme ela for se desenvolvendo, eu vou colocar. De início, eu vou deixar só com o MCL, tá, gente? Daqui a pouco, eu vou borrifar a água aqui, que é pra começar a agir. Se ele ficar seco, ele não vai agir, tá, na planta, tá, pessoal? Sempre falo isso pra vocês, porque às vezes as pessoas compram o adubo, aí vai falar assim, ah, o adubo não foi bom, a minha orquídea não enraizou. Mas tem que manter a umidade, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Agora, o outro replante vai ser naquele modelinho tradicional, que a maioria de vocês conhecem. Ó, aí vai ficar um pouquinho de água aqui nessa parte de baixo. Olha pra vocês verem, que judiação, gente. Isso aqui tudo é marca de ácaro. Como hoje eu apliquei, eu deixei elas de molho na água oxigenada, daqui uns três dias eu vou fazer a receitinha do enxofre dime com um pouquinho de óleo de ninho, que eu gosto também de usar. Tá, e depois eu vou intercalar com outras receitas naturais. Aqui no canal a gente tem aquela playlist com várias receitinhas naturais que a gente pode fazer o uso aí dessa maneira e ir intercalando. Eu vou replantar essas duas do mesmo jeito que eu recuperei aquela que eu mostrei pra vocês, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de pedra, só um pouquinho que eu coloquei, caquinhos de telha. Vai ficar só nesses caquinhos aqui, tá, gente? Não enterrar muito a orquídea. Ó, ficou firminha já. Aqui eu não vou colocar tutor. Peraí. Mas se vocês verem que não ficou firme, pessoal, passa aquele palitinho aqui, ó. Acho que eu vou ter que passar depois o palitinho que você atravessa aqui pra deixar a planta bem firmezinha, pra ela começar a enraizar. Isso é super importante, gente. Não esqueça de dar firmeza na hora do seu replante. Agora vamos replantar a outra. Ó, o mesmo sistema, eu fiz uns furinhos aqui, ó. Tá sem a tampa. Eu não gosto de deixar a tampa. Olha aí. Ali embaixo que vai ficar a água. Vou colocar também um pouquinho de pedra. Vou colocar esse restinho de pedrinha de rio, ó. Aqui, por cima, eu coloco os caquinhos. Deixa eu pegar a orquídea. Posicionar ela. Essa daqui tá com bastante raizinhas, ó. Também bem judiada pelos ácaros. Bom de tá molhadinha que não quebra as raízes, tá? Ó, gente. O caule dela como que tá? O caule dessa daqui tá pra cá. Ela também vai ficar mais em pézinha aqui. Tá? Mas como elas vão ficar protegidas, eu vou tá cuidando, eu vou tá regando. Então, eu vou ficar de olho aqui na questão da água no meio da planta, tá? É um cultivo bem limpo. Substrato que não vai apodrecer. Lembrando sempre, principalmente pra você que tá iniciando a cultivar. Semidroponia não pode ser replantado com casquinhas de pinos pra esse cultivo aqui, tá? Orquídeas que eu tenho com casca de pinos em semidroponia são só os meus catacétons que amam o cultivo que eu faço na PET usando a casquinha de pinos. mas pras outras orquídeas, gente, não façam isso. É esse material aqui que não vai apodrecer. Você pode tá usando também a pedra brita, argila expandida. São esses materiais que você vai utilizar. Tá? Olha como que ficou. Que gracinha. Bem firme a planta. Agora a gente vai colocar o adubo aqui também nessas. Pouquinho de esfagno. Eu tô colocando o esfagno que é pro meu adubo não se perder aqui pra dentro. Tá, gente? Longe da planta, tá? o esfagno. Por isso que eu tô colocando aqui o adubo longe. Porque eu tô colocando em cima do esfagno. Uma colherzinha assim tá ótimo. Essa daqui é aquela que ficou precisando de um palitinho. Depois eu vou colocar. Esse adubo aqui vai ajudar no enraizamento dela. Ajuda nas brotações, tá? Pra aquelas orquídeas que soltam bastante brotação como as catleias. Muito bom, tá, gente? Eu tô deixando pra usar mais assim quando eu tenho orquídeas bem debilitadas pra tá recuperando. Aí ficou assim o replante, os replantes. aqui embaixo vai ficar um dedinho de água só. Vou fazer o furo aqui, ó, de vazão. Ficou assim. Elas vão ficar ali na mesa. E eu vou ir atualizando pra vocês, tá, gente? Isso é um cultivo que dá muito certo pra você recuperar falenópsis que tá debilitada, tá? Espero que vocês curtam. Compartilhe com seu amigo. Um ótimo dia. Fica todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.